Olá pessoal, brinca dança trazendo mais um tutorial oficial fit dance, a coreografia e a música é toca o trompete. Vamos começar que ela tem um refrãozinho bem desafiador, porque é um movimento atrás do outro. Então eu vou te explicar aqui para você entender e no final do vídeo você clica na tela para dançar na música, certo? Vamos lá, e se você é novo por aqui já se inscreva que todo dia tem tutorial novo. Vamos começar então, fecha os braços aqui, cruza os braços e deixa aberto um pouquinho a base e vai arrochar quatro vezes. Começa apontando o quadril, transferindo para a direita. Um, dois, três, quatro. Daqui você vai para frente, cinco, vai atrás, seis, agora esquerda, sete, atrás, oito. Vamos entender de novo a estrutura, arrocha, 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 eu vou dar dois passos com a direita. O primeiro passo eu vou para frente com o lado direito, aí eu direciono para trás e dou um passo para trás. Então são dois passos com a direita, só que um avançando, virou, voltando atrás. Sim? E agora a esquerda repete, já está prontinha para sair. Abre um passo para a esquerda, de frente, de ladinho esquerdo, vira e faz um passo com a esquerda que já está apontada atrás. Sim? Vai repetir duas vezes e vai ter primeiro esse gesto que eu fiz, quando for para trás, saindo da cabeça, e a segunda vez vai rodar os braços. Vamos fazer completinho na contagem. Daqui você deixa os braços aqui na sua caos, você vai rodar para o seu lado direito o tronco. Um, dois, três, e chegou? Desfaz essa mesma rodada agora pelo lado esquerdo. Um, dois, três, e o que ela quer? O que ela quer? Faz esse gestinho. Direita, esquerda. Já vai sair direto o refrãozinho e agora presta muita atenção. Vai fazer assim, passa a mão esquerda pela boquinha, pela boquinha. Então, por que a mão esquerda? Porque eu vou transferir o peso para o lado direito. Geralmente, a iniciativa toma a perna direita, né? Então, direito, o lado, braço esquerdo. Esquerdo. Cruzou, abriu. Cruzou e abriu, tá? Passa pelo corpo, passa direto, aberto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E já coloquei os punhos de uma maneira rápida, na batida da música. Daqui, você puxa para a direita e puxa para a esquerda, tá? Então, vou cantarolar, porque na contagem não faz muito sentido. É mais na melodia. Novinha que sentar proscri, pá, pá. Puxa, puxa. Lento, para frente, direita. Lento, para trás, esquerda. Assim que chega, faz dois para frente e dois para trás. Então, eu faço esse balanço. Lento, lento. Rápido, 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 rápido. Beleza? Acabou. Essa é a primeira volta do refrão e acaba voltando para a base, com punhos. Vamos fazer de novo essa parte. Novinha que sentar proscri, pá. Bum, bum. Vai para frente, atrás. Uh, uh. Balançou. Acabou. Repete. Novinha que sentar proscri, pá, pá. Puxa. Ficou. Bate, 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 bate. Apontou. Então, eu tenho um balanço. Para a direita, para a esquerda. Terminei. Rapidinho, encerro apontando. Você quer. Beleza? Vamos fazer essa segunda parte. Novinha que sentar proscri, pá, pá. Puxa. Puxa. Bate, bate, bate. Bate a ponta. Daqui, mexe o caldeirão. Perna direita vai fazer você virar de costas. Braço direito, mexe o caldeirão. Chegou. Braço direito em cima. Assim que chegar, você já vai balançar o corpo, tá? Não tem muita paradinha. Virou e lento para a direita. Rápido, rápido, lento para a esquerda. Estou sempre alternando os lados. Direita, esquerda, direita, esquerda. A partir de agora, tudo vai ser um movimento atrás do outro. Então, terminei de balançar, jogar o quadril para a esquerda. Vou marchar. Direita, esquerda. Direita, direita. Direita, esquerda. Em cima e embaixo. Tudo regularmente. Sim, então terminou. E direita, esquerda. Direita, direita. Direita, esquerda. Em cima e embaixo. Continuou, hein? Vou continuar aqui, ó. Punho, punho, soco. Soco, acabou. Beleza? Então, essa parte aqui. Vamos supor que já chegamos de frente. Fizemos batidinha. Abre a base. Puxa no meio. Soquinho na costela. Soquinho no chão. Acabou. Daqui eu vou pular para chegar de costas e repetir. Pulou. Lento. Rápido, rápido, lento. Rápido, 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 rápido. Abre a base. Puxa. Soquinho na costela. Soquinho no chão. Parou. Pulou. E agora olha até seu lado esquerdo. Dessa vez não para de costas. Ó. Terminou o último soquinho. Pulinho para cruzar direita pela frente. Roda tudo e coloca a mãozinha esquerda no seu lado esquerdo do bumbum. E olha pelo seu ombro esquerdo, tá? Como se fosse quase a volta inteira. Beleza? Vamos fazer mais uma vez todo o refrão para então fazer o instrumental e acabar, tá? Tudo o refrãozinho completo. Vai. Novinha, quer sentar para os crias. Pá, pá. Bum. Bum. Lento. Lento. Rápido, 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 rápido. Parou. Novinha, quer sentar para os crias. Puxa. No colinho. Bate, 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 bate. Apontou. Caldeirão. Lento. Rápido, rápido. Lento. Marcha, marcha. Bate, bate. Abre, abre, vai puxar. Soquinho, soquinho. Pula. E lento. Rápido, rápido, lento. Marcha, marcha. Bate, bate. Abre a base. Puxou. Soquinho, soquinho. E, e, acabou. Olha tudo para o lado esquerdo. Isso. E daqui você desfaz e faz direita, esquerda, direita, esquerda. Vai tocar o trompete. Balança para a direita. Dois. Balança para a esquerda. Dois. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Acabou. Vai começar tudo de novo, beleza? Sei que é desafiador, mas você já está craque e está acompanhando os tutoriais todo dia. Você, se é professor, já precisava só umas dicas rápidas para ganhar tempo. E agora arrasa nas suas aulas, que na hora da música, do ao vivo, que fica gostoso. Então, clica na tela para dançar comigo. Te vejo no próximo tutorial e me sei nas redes sociais, que todo dia passo dicas, hein? Link aqui na descrição. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo.